Música Falar do meu amigo Dr. João Augusto É muito fácil e ao mesmo tempo é difícil Aliás, ele me considera amigo Eu não Mas eu queria, antes de falar nisso Eu queria contar três historinhas Há um tempo atrás Nós fizemos, nós promovemos um evento Eu trabalhava numa rádio aqui em Fortaleza E nós promovemos um evento em homenagem ao Roberto Carlos em Sobral Levamos um cover do rei Roberto Carlos Para uma grande festa na ABB E uma das pessoas que me ajudou a organizar esse evento Ela disse, olha, tem um cara que é teu fã Que ouve teu programa e queria te conhecer E aí eu disse, bom, tudo bem Vamos marcar esse encontro E a gente estava almoçando E disse, olha, o Dr. João está vindo O Dr. João está chegando O Dr. João chegou E de repente lá no final do corredor do restaurante Suja aquela figura com um sorriso enorme, né E já veio de braços abertos e tal E Fabiano Cavalcante Eu me levantei e fui cumprimentá-lo, né E de repente ele já me deu um abraço E já me levantou Tudo bem que eu sou magrinho, é fácil me levantar Tudo bem, mas O cara, como se já fosse um conhecido de muito tempo Começou a me contar histórias Puxou do bolso um cartão dele E disse, a partir de hoje Quando você vier em Sobral Você vai ficar na minha casa A casa é simples Mas o colchão está direitinho E os lençóis estão limpinhos Então você vai ser meu convidado A sua família a partir de hoje Todas as vezes que você vier em Sobral Você vai estar na minha casa E eu fiquei encantado com aquele negócio Um cara que a gente nunca tinha visto De repente se torna um amigo de muito tempo Passado um certo tempo No dia do meu aniversário Eu estava na rádio Conheci de o meu aniversário cair no dia do programa E ele saiu de Sobral Foi à Fortaleza Ou veio à Fortaleza Veio à Fortaleza E trouxe bolo Com microfone Ele trouxe champanhe Trouxe refrigerante Trouxe aqueles Aqueles Aquelas serpentinas Trouxe chapéu Para poder comemorar o aniversário Ele fez uma festa Ele veio de Sobral Com toda a sua animação Com toda a sua energia positiva E juntos no estúdio Nós comemoramos o meu aniversário Foi um outro momento marcante Da minha vida Uma outra coisa foi no dia do aniversário No lugar de eu fazer a festa Ele disse Eu queria fazer uma festa Para alguns amigos Eu queria que você viesse Mas era muito complicado Porque eu fazia o programa No domingo pela manhã E o aniversário ia ser no sábado Ele disse Eu vou mandar um sequestrador Pegar você em casa Ele arranjou um taxista Para me pegar Juntamente com a minha família Levar para Sobral Com a garantia de que na hora Que eu achasse que estava no tempo Esse mesmo taxista Me traria de volta Para que no domingo Eu estivesse em casa Pelo simples prazer De a gente estar juntos São três momentos Que eu destaco Assim como marcantes Ele me considera amigo Eu não considero ele amigo Vou ser sincero Ele me chamou para padrinho De casamento dele Então ele já é meu afilhado Eu acho que Eu sempre posso chamá-lo De doutor João Augusto Por um motivo maior Mas hoje ele não é mais meu amigo Ele é meu irmão Ele é Uma pessoa da família Eu sou fã Do doutor João Augusto Ele é Meu amigo Meu irmão E meu ídolo Eu queria desejar para você Um aniversário maravilhoso E que com as bênçãos De todas as luzes do céu As luzes divinas Que te iluminam o caminho Que elas estejam sempre presentes Na sua vida E que você continue Contagiando a gente Com essa alegria Com essas boas ações Com essas boas palavras Com esses bons incentivos Que sempre a gente tem obtido de você Eu te amo Eu te amo Me lembro de todas as lutas Que eu bom companheiro Você dá três vezes provoca Um grande direito Seu coração é uma casa de volta Seu coração é uma casa de bóntis Até gueta Amigo, você é o mais certo Nas horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço, testigo da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber Que eu tenho grande amigo Ou você tem muito tempo Isso que eu tenho grande amigo Que eu tenho grande amigo Mas é muito bom saber Eu tenho grande amigo